Chegou a hora de ir além. Esse é o novo capítulo da nossa história que estamos escrevendo juntos. Evoluímos e agora somos mais por você. Ampliamos as nossas áreas de atuação para atender as principais demandas do setor. Queremos e podemos fazer sempre mais. Tudo isso é possível graças a você, nossa peça-chave nessa cadeia colaborativa entre varejo e indústria. Seguimos juntos a cada passo para ampliar e potencializar o nosso ecossistema varejista. Lembre-se sempre que estamos aqui ainda mais especializados e prontos para qualquer desafio. Agora, somos SA+, ecossistema de varejo.